A cada ligação, uma esperança, mas ainda nenhuma notícia de Luana. E a angústia dos pais só aumenta. Eu mesmo, cada mensagem chega, ligação a gente atende todas. Eu queria até aproveitar e pedir, gente, só liga. Se for alguma coisa séria, sem brincadeira. Jenny, a mãe de Luana, sai a todo momento em busca de alguma informação. Ela diz que a filha sempre foi acostumada a andar sozinha pela vizinhança. E nunca ficou sem dar notícias. Ela sempre andou aqui tudo sozinha. Vai para a escola, para o ponto sozinha e volta. E nunca nós viu de alguém querer pegar ela ou fazer alguma coisa. Na casa, muita gente, levando solidariedade à família. No quarto de Luana, os materiais escolares, a luz, onde ela gosta de fazer vídeos, os pertences, espalhados, mostram o desespero da família atrás de notícia. Na sala, mais vestígios da busca incansável. A certidão de nascimento e o boletim de ocorrência feito no mesmo dia em que ela desapareceu. E nós viemos aqui refazer o percurso feito pela Luana para tentar entender a dinâmica de tudo o que aconteceu. Para vocês terem uma ideia, essa aqui é a rua que morre lá no quarteirão da casa da Luana. Da casa dela aqui, ela andou cerca de 200, no máximo 300 metros. Quando ela dobrou essa esquina, tudo foi registrado ali, por aquela câmera de segurança. Quando ela dobra a esquina, ela entra nesta avenida, aqui, que é a principal do Mário Germana 2. E logo ali na frente, ela foi comprar o pão. Num percurso total, cerca de 500 metros. Aliás, esse é o caminho que Luana faz todos os dias para ir à escola. Então, para os pais, algo super comum. E de lá aqui, nenhum perigo. No mercado, todos estão inconformados. O dono diz que conhece Luana desde criança e a vê todos os dias. Ela pega aqui, o onho, todos os dias, está aqui, compra lanche. Então, a gente viu realmente crescer. Então, é muito chocante para todo mundo, nós aqui no setor. Ao sair do mercado, a menina fez o mesmo percurso de volta. As imagens mostram ela passando, minutos depois, com a sacolinha na mão. Ao dobrar a esquina, ela desapareceu. As buscas por Luana continuam. Polícia militar e bombeiros estão pelas ruas do setor. O repórter Guilherme Alves acompanhou com exclusividade o momento em que um veículo foi periciado. A polícia técnico-científica está fazendo fotos de onde esse carro está parado. O que tudo indica é esse carro prata. A gente vê os peritos fazendo fotos. E aí, a outra informação que a gente tem é que eles vão vasculhar esse veículo com toda a técnica da perícia para verificar se existe algum tipo de material, algum DNA, algum material que possa levar até essa menina. Enquanto a polícia segue procurando, a esperança dos pais se mantém viva. De que Luana vai voltar. Eu só sei que eu quero ver minha filha viva aqui. Ela não fugiu de casa. Ela não saiu de casa preparada para fugir. Ela não saiu com bolsa, as filmagens, prova. O destino dela era casa de novo, com a bolsinha, com a sacolinha do pão. Minha filha foi sequestrada. Aconteceu alguma coisa com minha filha. Ela não fugiu da minha casa.